com o meu filho, algumas dicas extras, cuidado da casa, cuidado especial para a gente ter incluindo os olhos no nosso dia a dia. E vou falar também sobre os kits de adesão, que é uma maneira mais econômica de criar os olhos e as vantagens que é ser um consultor de bem-estar da Doterra. Então vou começar falando da minha história para a Doterra. Então eu ouvi falar quase dois anos atrás, através do meu pai, o Moisés, ele começou há bastante tempo, ele me falava dos produtos, mas eu fui extremamente relutante, eu não queria saber dos olhos, eu lembro que ele me falava em tratamento, em auxílio em tratamento do Antony, mas eu fui bem relutante. Nessa época eu tinha problemas emocionais bem difíceis, em decorrência do diagnóstico do Antony, é bem difícil a realidade de uma família com uma criança especial, tem muitas questões sociais que são difíceis, principalmente porque é difícil aceitar o diagnóstico, quando se vai ter um filho, não se espera ter um filho com uma necessidade especial, se espera que a criança nasça bem neologicamente e fisicamente. E quando vem o diagnóstico é um momento difícil, porque se passa por negação, de não querer aceitar, de buscar outras alternativas, depois quando aceita se passa pelo momento de luto, de não ter mais aquele sonho, com a expectativa que a gente tinha de ter um filho normal, especial, de ter um filho normal, entre aspas, porque normal ninguém é uma criança típica. Passa também pelas questões sociais, de ter preconceito, porque se tratando de autismo não tem fisionomia no autismo, não tem a cara, mas existe comportamento diferente. Então isso vai ter muitas questões sociais complicadas. Muitas vezes as pessoas não têm empatia de entender o que é o autismo, não param para ter informações e julgam. Então tem uma série de dificuldades emocionais e sociais junto com o diagnóstico. E nessa fase também eu estava no auge do meu sobrepeso, muito compulsiva, deprimida, então era bem difícil a minha realidade emocional. E eu não quis saber dos produtos, meu pai tentou me falar, realmente não me demonstrou interesse. Mas um tempo depois a minha irmã, a Sharon, que hoje é minha patrocinadora, ela adquiriu os óleos e começou a compartilhar comigo. E eu comecei a usar e eu comecei a ver os benefícios próprios. Eu comecei a dormir melhor, começou a diminuir minha ansiedade, eu comecei a conseguir controlar melhor o humor do Antony, a estar amenizando as crises dele. Então eu comecei a ver que o óleo realmente fazia efeito, então eu continuei usando. Eu fiquei por um ano usando o produto, só usava o produto, mas não me cadastrei. Eu não queria investir em kit e também não queria ser consultora de bem-estar, mesmo vendo que o produto era bom, fazia um ótimo efeito. Eu, na minha cabeça, eu tinha que eu não tinha, não ia conseguir ter sucesso nessa área, porque eu já havia tentado outras empresas de venda direta, já tentei trabalhar algumas empresas que meu pai já trabalhou, mas nunca consegui bons resultados. Então eu sempre falava, ah, eu não tenho um ciclo grande de relacionamento, eu não tenho tempo, porque eu vivo em função das crianças, não tenho habilidade com ventas, então eu não vou investir porque não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas as pessoas começaram a vir me questionar sobre os benefícios que eu estava tendo. Vinha um Antony mais calmo perguntando o que eu estava fazendo, vinha minha filha, que antes ia acordando todo o prédio, indo para a escolinha brigando, sempre muito brava, muito irritada, ficava melhor o humor dela. Viam que eu comecei a perder peso, que eu comecei a cuidar mais da minha aparência. Todo mundo começou a notar essa mudança e vinha me perguntar. E eu falava, eu estava conhecendo os produtos naturais, estava usando, que é a Sherma que vem apresentado. E eu indicava, dava o contato da Sherma, as pessoas iam até a Sherma, se cadastravam e se compravam. E isso eu comecei a ficar, de certa maneira, admirada, porque não era a área dela, ela nunca trabalhou com isso. E eu não queria trabalhar com isso porque eu julgava que eu não conseguiria. É a área do meu pai, meu pai sempre faz muito bem esse trabalho. Mas ela já tentou, assim como eu, outras empresas, a gente não tinha sucesso e ela estava tendo. Então, ela me falava, a pessoa me procurou, vendi, cadastro, e eu, nossa, tu conseguiu vender, que legal, que está dando certo. E as pessoas que estavam usando os produtos através dela, começavam a me falar sobre os benefícios que estavam tendo. Então, eu comecei a achar muito legal ver esse retorno de fazer o bem com as pessoas. Elas tinham um benefício e viam me contar. Então, começou que eu mesma já comecei a procurar mais, melhores maneiras de usar os olhos, mais informações. E eu mesma comecei a falar, sempre que eu via alguém com algum problema, que eu já sabia de um olho que podia auxiliar, eu mesma falava do olho. E comecei a ver nos olhos realmente uma grande fonte para o tratamento do meu filho. Eu sempre tive muito medo de ter que usar medicamentos nele, que é muito comum autistas precisarem, muitas famílias precisam recorrer porque é o caminho que tem, que tem acessível. Mas eu tinha muito medo, eu não queria ter que usar medicamento nele, não queria de jeito nenhum usar hipnóticos. Ele sempre foi muito relutante para dormir, muito disperso, estressado. E eu ia mantendo até que precisei usar o medicamento natural nele, mas sempre tinha muito medo de ter que usar o mais forte. E já ouvi de alguns médicos que eu estava adiando, que futuramente é muito provável que ele ia precisar. Que não adiantava, assim, eu tentar ficar esperando tanto que, em certa maneira, para ele continuar se desenvolvendo, ele ia precisar. Isso me deixava muito angustiada. Então, eu comecei a ver nos produtos alternativas naturais que não precisassem recorrer a esses medicamentos. Então, eu comecei a olhar cada vez de uma maneira mais profunda os olhos e ficar cada vez mais interessada. E também chegou um ponto que eu estava muito insatisfeita com a minha vida profissional. Então, como eu sempre precisei ficar em casa com ele, em função do tratamento dele, tentei algumas coisas em casa, tentei fazer doces por encomenda, fiquei por uns dois anos trabalhando com isso. Mas depois que a minha filha nasceu, em que ela começou a engatinhar, não precisei parar por questão de segurança, porque ele não entendia que ela era uma criança que se machucava, ele pensava que era um brinquedo. Então, ele derrubava ela, machucava, então tinha que estar sempre por perto, com a minha atenção total para eles. Tentei trabalhar fora também, foi um desastre, eu fiquei somente o tempo da experiência e fui demitida, porque eu tive que passar algumas vezes, cheguei a ter que colocar testado de alguma semana por causa da saúde deles, não havia o que fazer, eles ficavam doentes, não tinha com quem deixar. E vi a agonia que é, e tão comum que é essa realidade de trabalhar fora e cuidar dos filhos. Para mim foi algo assim, uma experiência desastrosa, desesperadora, que não quero nunca mais que se repita, trabalhar fora. Mas eu comecei, então, a olhar como uma alternativa nos olhos, viu? Eu vi que a Sharon estava conseguindo vender e cadastrar com a minha indicação, ver que as pessoas estavam vindo até mim. Comecei a ver como era bom divulgar os produtos, como era bom ter o retorno de ajuda das pessoas. Então, resolvi, finalmente, adquirir o kit e divulgar os produtos. Então, eu nem posso falar o quanto eu sou feliz hoje, o quanto esse trabalho me faz bem. Eu vivia naquela angústia de me sentir, de uma certa maneira, insignificante por não ter minha renda. E eu tentava me convencer que era errado, que eu não podia me sentir insignificante porque eu precisava cuidar do meu filho. Mas também eu sabia que a minha preocupação era algo real, porque não é saudável a gente depender financeiramente de outra pessoa, no meu caso, do meu marido. Porque as regras acontecem e as pessoas têm que ser as suficientes, têm que buscar a renda. E o trabalho nobrece as pessoas, então, é muito importante a gente buscar uma oportunidade. Então, a Doterra uniu, para mim, o útil ao agradável. Eu ajudo as pessoas, tenho a minha renda e auxilio o tratamento do meu filho e promovo o bem-estar de toda a minha família. Então, eu vou mostrar como é o meu antes e depois dos nossos produtos. Então, na primeira foto, eu lembro que foi a época que a Xero começou a me falar dos produtos. Eu estava no auge do meu sobrepeso. Eu cheguei nesse sobrepeso porque, principalmente por causa dos doces que eu trabalhava, eu sempre tive uma compulsão muito grande por doce. Eu não bebo, não como, não tomo café, mas doce sempre foi a minha válvula de escape. Então, eu comia doce desesperadamente. Eu falava com meus clientes, aí compra um doce para ser feliz. Eu ouvia em cursos que eu fazia de confeitaria, os professores falando que quem vem de um doce vem de um sonho, vem de uma parte feliz para as pessoas. Então, eu fiz uma sucessão muito forte com doce e felicidade. Eu pensava que quando eu parasse de trabalhar, que eu ia conseguir emagrecer, que ia conseguir sair daquele ciclo de comer tanto doce, mas eu não conseguia. Eu estava muito viciada. Então, eu comia uma quantidade absurda de doces. Então, eu me sentia muito ansiosa, muito estressada, muito compulsiva, pessimista, eu não via mais braço em nada. Eu era acomodada, eu era descrente, eu não tinha mais objetivos. Nessa época, eu estava fazendo faculdade, tinha recém-começado, mas não era o curso que eu queria. Era um curso que eu estava fazendo porque eu acreditava que eu conseguiria conciliar com os meus filhos. Estava estudando licenciatura em artes para ser professora, imaginando que eu conseguiria passar em concurso público para ser professora do município, ter horas reduzidas para que eu conseguisse ter minha renda e cuidar deles. Mas não era o curso que eu sonhei em fazer. Eu sempre achei linda a área da educação, mas não era aquilo que me atraía realmente. E na segunda foto, eu já estava há um mês usando todo o meu kit. Então, estava usando o difusor, estava tendo acesso a diversos produtos. Então, eu redescobri uma maneira totalmente diferente de viver. Eu perdi peso, comecei a ficar mais otimista, recuperei um equilíbrio, recuperei minha autoestima, comecei a ficar mais focada, ter novos sonhos, novos objetivos. Então, eu continuo com problemas, mas eu consigo enxergar ele, neles situações para me fortalecer, não mais me adoecer. Então, realmente é incrível o quanto de benefícios que a gente pode ter adquirir nos produtos, nos óleos essenciais. Então, óleos essenciais, vou falar bem brevemente, são sistemas imunológicos das plantas. Então, as plantas ficam expostas a sol, chuva, vento, calor, tempestade, e elas se mantêm lá fortes, porque elas têm um sistema imunológico muito forte e potente. E esses, o que tem nessas gotinhas, são micro-organismos naturais, compatíveis com o nosso corpo. As plantas são feitas na natureza e o nosso corpo também é a natureza. Então, lá eu entrar em contato com o nosso corpo, esses óleos, esses micro-organismos, nos protegem da mesma maneira que ele faria algumas plantas. Então, é algo extremamente natural, extremamente eficaz, concentrado. Uma alternativa que a gente tem para não precisar ficar recorrendo aos medicamentos sintéticos. Claro que medicamentos sintéticos, em certo ponto, é necessário em determinadas situações, mas não da maneira que é hoje, de ingerir tantos medicamentos que têm efeitos colaterais desagradáveis. Os óleos essenciais, não. A gente resolve de uma maneira eficaz e ainda tem soluções adicionais para ajudar a nossa vida. Então, as maneiras de usar os óleos essenciais é a maneira aromática, conhecida como aromaterapia. Pode ser através do difusor, abrir o vidrinho de óleo e cheirar, ou colocar uma gotinha na palma da mão, espregar e fazer continha no nariz, pingar no travesseiro. Então, maneira de estar respirando o aroma do óleo, tendo as propriedades terapêuticas, tentando como encontrar com a nossa corrente sanguínea. E o aroma tem um poder muito grande no nosso cérebro. Uma prova disso é pensar nos dependentes químicos e como eles usam os entorpecentes. Eles inalamam. Então, da mesma maneira que essas drogas, esses entorpecentes dão reações, os óleos essenciais têm os efeitos de dar reações. Em cada óleo tem uma determinada função. Então, eles são bem diversos. Tem a maneira atópica de usar também, que é muito eficiente passar na pele. E a nossa pele tem microsensores que entram em contato com o nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente se queima, quando a gente pisa em algum lugar que machuca, o nosso cérebro é ativado através da nossa pele, dos microsensores. Então, da mesma maneira, o óleo essencial entra em contato com a nossa pele. Tem sensores que levam essa mensagem até o cérebro e entra em contato com a nossa mente sanguínea. E nós temos o benefício do uso tópico passado na pele. E, falando de Doterra, é a única marca que é liberada pela Anvisa o uso interno. Estamos ingerindo os óleos essenciais. Seja através, seja sublingual, colocar uma gotinha embaixo da língua, seja diluindo ele na água ou seja utilizando nos alimentos. Os óleos essenciais, a Doterra, só tem liberação para estarem sendo ingeridos porque nós temos o símbolo do CPTG, que significa Certificado de Pureza Testado e Garantido. Então, os óleos da Doterra é extremamente puro. A Doterra sempre busca pela pureza. Ela fala que a missão de vida da Doterra em si é empoderar as pessoas. E para empoderar, precisa ter pureza. Eles falam que até mesmo são pureza no pensamento de não pensar em pegar atalhos para ter um óleo da maneira mais fácil. Eles olham os óleos da maneira que mais tem propriedades. No local de origem nativo da planta, onde ela pede mais propriedades. da maneira que se é cultivada, da hora. Na melhor maneira, mais trabalhoso que for, mas se for a melhor maneira dos óleos estarem com mais propriedades, a maneira que vai ser cultivado. Então, vou compartilhar o que vem me ajudando no tratamento do meu filho. Então, eu gosto muito de usar a lavanda, que eu coloco na sola do pé dele juntamente com o PranxSense para dormir. A lavanda eu uso também durante o dia, quando eu percebo que ele está com uma sobrecata sensorial muito grande, que pode vir secadear as crianças nele, de agressividade. Então, eu uso lavanda. Durante o dia, na cabeça dele, eu gosto de usar o PranxSense, o Balasso Vetiver. Eu coloco uma rotina de cada no topo da cabeça dele. Eu coloco duas vezes ao dia. Eu ouvi que os olhos, geralmente usados topicamente, ficam em torno de cinco horas fazendo efeito, então eu gosto de estar reaplicando. Então, o PranxSense é maravilhoso para todas as pessoas, principalmente pessoas com transtorno neurológico, porque ele traz a pessoa para a Terra. Costumam dizer que autistas vivem no mundo da lua, que eles vivem em outro mundo, mas na realidade o cérebro deles é hiperestimulado. Tem várias ideias, várias coisas ao mesmo tempo no cérebro deles. Então, faz com que eles fiquem dispersos, não prestem atenção e reagem de uma maneira diferente. E experimentando esse olho no meu filho, acredito que os autistas que já utilizaram, é nítido de como eles ficam mais concentrados, eles ficam mais sociáveis, ele potencializa a ação dos outros olhos, ele deixa eles mais concentrados, mais atentos à realidade, mais atentuosos. Então, a impressão que eu tenho é que quando eu não uso o olho, existe uma barreira no meu filho, que a gente não consegue se aproximar, fica mais difícil. Quando eu uso esse olho, essa barreira desaparece, é algo incrível. Coloco o balance junto com o PranxSense, que potencializa ainda mais o efeito do balance. O balance serve para estar estabilizando o humor, de uma maneira saudável e estável, não tem esses picos de humor. E o vetiver. O vetiver é ótimo para a concentração e foco. No primeiro dia que eu comecei a fazer esse protocolo, né, de usar esses três olhos, eu experimentei colocar esses olhos na cabeça dele e colocar ele na sessão de fonoterapia. Era algo comum entre os professores e terapeutas do Antony me relatarem que ele era muito disperso, que ele ficava cinco minutos concentrado numa atividade, depois ele distraía e não conseguia mais perder a atenção dele. Então, é cinco minutos, tem que pegar a atenção dele e depois é difícil recuperar. E no primeiro dia que eu usei esse olho, que ele ficou na fono, durou 30 minutos a sessão. Ela abriu a porta, quando terminou, ele ficou 25 minutos concentrado comigo. Isso foi algo inédito. Nunca não tive esse retorno dele. Em dias muito bons, ele ficava 15 minutos concentrado, mas o normal era de cinco, no máximo dez. Então, foi uma experiência realmente incrível. Então, comecei a botar esse protocolo nele, eu tirei ele para a escola, eu uso. A professora me falava como que eu faço para jogar esse nas demais crianças. E aí, esses dias que ele está a gente parentena em casa, eu pensei, ah, ele não está na terapia, não vou usar. Eu comecei a ver que ele ficava mais disperso, eu começava a ficar mais agressivo, mais difícil de lidar com ele. Voltei a usar e vejo a diferença que é. A gente sabe que o óleo realmente é bom, mas a gente vê o quanto é bom quando a gente não usa. E quando a gente volta a usar, que a gente realmente para para, a gente se acostuma com o tão bom que o óleo é, e a gente daí abre os olhos para ver o quanto realmente ele faz diferença. Então, eu super indico esse protocolo para crianças, em modo geral, mas principalmente os autistas. estão me trazendo realmente um resultado fantástico. Outro protocolo que eu uso nele são as sinergias. Eu aprendi com a Rosemary, que é uma aromaterapeuta excelente para a nossa equipe, já conheci ela há algum tempo, já tive oportunidade de ouvir treinamentos, reuniões com ela, então, fico encantada com o conhecimento dela. Ela me falou de óleos antibióticos e antivirais, que são excelentes para estar aumentando a imunidade. E eu também peguei umas dicas para a Tuca, que é a nossa aromaterapeuta lá da China, que também contribui para o conhecimento dela, que é incrível. Então, peguei um dica de lá, de cada uma das duas, e fiz a minha sinergia da imunidade, que eu uso nas crianças. Então, eu coloco 15 botinhas de Anguade, e 6 botinhas de Orégano, que são óleos antibióticos, que eles servem para matar os vírus e bactérias. Coloco também 10 botinhas de Papim Limão e 10 botinhas de Melaleuca, que são antivirais. Eles acabam com a proliferação dos vírus. Para potencializar ainda mais, eu coloco 10 botinhas de Franciscence e 10 botinhas de Breach, que Breach é específico para o sistema respiratório. Então, coloco todas essas botinhas. E eu coloquei o Mais, e coloquei essa energia da reparação celular, porque para deixar prático, eu fiz a mesma sinergia para a imunidade e para a reparação celular. Então, eu coloco as gotinhas todas juntas. Então, eu coloco 10 gotinhas de Hierocopo e Copaíba. O Hierocopo e o Copaíba, eles têm BPC, que é excelente para pessoas que têm problema de desenvolvimento, algum problema neurológico, como epilepsia, autismo. E esse BPC é um componente que tem o canabidiol, conhecido como uma forma medicinal. Muitos autistas, pessoas com função neurológica, estão usando esse medicamento. Mas ele não é nada acessível, ele não é feito aqui no Brasil. Eu conversei com uma mãe recentemente que usava esse medicamento, e ela me falou que tinha que comprar para o Antifrédio Nacional, que era caríssimo, precisa de receita, que é bem difícil o acesso. Então, é bem difícil ter acesso a esse medicamento. E ele tem 35% somente dessa substância. E além de ter apenas 35%, ele ainda tem outras substâncias que têm reações psicoativas, que deixam as pessoas que usam com mais fome e relaxadas de uma maneira não saudável, mais sonolentas. Então, tem esses efeitos colaterais que não são legais. Já o óleo de Copaíba tem 60% dessa substância do BPC, que ajuda no desenvolvimento deles, e não tem essas outras substâncias psicoativas. Então, tem uma quantidade maior, não tem os efeitos colaterais desagradáveis, e ainda é fácil adquirir. É feito aqui no Brasil. Então, realmente, é uma alternativa mais eficaz e muito mais viável. Estamos tendo muito relatos de resultados de pessoas com problemas de desenvolvimento que estão tendo resultados fantásticos com Copaíba. E eu coloco também na imunidade, nessa sinergia para imunidade de reparação celular, 10 gotinhas de DDR Primer. DDR Primer é específico para reparar o DNA. Então, essas células, todos os dias elas se renovam. E tem células que têm algum probleminha ali, que dão algum efeito negativo. E o DDR Primer, ele vai lá e substitui essa célula defeituosa para uma célula melhor. Então, ele não é, assim, algo que se usa que já vê um efeito imediato, ele é ao longo do tempo. Mas eu usando os meus filhos, em um mês, a fono do meu filho já me falou, olha, eu vou dar alta em relação à fala para ele, já tenho autonomia, vou trabalhar outras questões, como possibilidade, como alfabetização, porque a fala, ele já está falando de tudo. E, realmente, quem conheceu ele antes e vê ele agora, vê o progresso que teve na fala, no desenvolvimento dele intelectual, depois que ele começou a usar esse protocolo de olhos. Então, também surpreendido para todas as crianças, mães, para entenderem o quanto que a reparação celular é importante. A gente está com as crianças em casa, de repente a gente perdeu aquele vínculo com a escola, pode ser que rede grida no aprendizado. Então, esse óleo ajuda muito no desenvolvimento da criança. De uma maneira fantástica, a gente está melhorando ainda mais a qualidade de vida dos nossos filhos, de uma maneira muito eficiente. Vou falar agora da minha experiência com a minha perda de peso. Me perguntam bastante. Então, aí, a minha foto de um antes e depois, de começar a usar o SmartSats. Então, quando eu ouvi falar do SmartSats, eu já tinha usado alguns olhos. E eu sempre tentei vários alternativos para emagrecer, tentei vários tipos de dieta, pílula milagrosa, shakes, exercício milagroso, e nada conseguia ter sucesso. Eu até perdia um certo peso, mas eu não conseguia manter e recuperar o peso ainda mais um pouco. Então, eu era realmente bem frustrado. E eu comecei a usar o SmartSats e eu tive reações incríveis com ele. Eu comecei a perder peso de uma maneira mais rápida, que nunca tinha acontecido depois de conseguir perder tão rápido. No meu primeiro vidrinho, eu perdi 12 quilos em menos de três meses. Eu comecei a diminuir bastante a minha ansiedade, porque eu tinha aquele ciclo que quem tem problema com a ansiedade vai se identificar perfeitamente. Quem não tem, não vai entender nada, vai achar uma bobagem. Que é de comer desesperadamente, aí fica triste porque comeu, vem aquela angústia, daí come de novo para se sentir feliz, e vem a angústia e assim vai esse ciclo. Ele é algo vicioso e desesperador. Parece que a gente fica preso, que a gente quer se libertar, mas a gente não tem aquele poder, a gente não tem outro controle. Então, é algo realmente desesperador. Então, eu consegui quebrar esse ciclo e eu me sentia motivada. Eu sentia que eu conseguia alcançar um equilíbrio. Mas, quando me perguntam assim, tentando, tá, cadê o olho milagroso? Porque todo mundo que tem problema com sobrepeso, acredito que já tentou diversas coisas para conseguir emagrecer, e acaba que sabe que existe muita coisa que é somente para tirar dinheiro, que não tem realmente o efeito de emagrecer. E eu falo que não é algo milagroso esse olho. Ele é algo que vem para somar, para melhorar. Mas a decisão é da pessoa. Eu até nem gosto muito de dizer, ai, porque o olho, isso que eu olho, é peso, poder, porque é um equívoco dizer que o olho é essencial, pura, a gente nem pode falar isso, isso é um crime. E dá o poder para o olho. Mas, na verdade, o olho, ele empodera o nosso corpo. E se tratando em perda de peso, eu acho muito engraçado, muito injusto, porque quando a gente está com sobrepeso, as pessoas vêm e pensam que a gente não tem força de vontade, que a gente não tem autocontrole, que a gente é porque a gente é preguiçoso, porque a gente é desleixado, tudo culpa nossa. Ai, quando a gente emagrece, querem saber qual que foi o exercício, qual que foi a dieta, qual que foi o produto. Ou seja, não foi a gente, foi o produto, foi o método. O fracasso é a nossa culpa, mas a vitória não é a nossa maneira. Então, eu acho isso extremamente injusto, não tem o mínimo de fundamento nisso. Então, o olho ajuda muito, mas quem escolhe, quem decide fazer essas escolhas certas é quem está usando, quem quer realmente emagrecer de uma maneira saudável. Então, o olho vem para ajudar de uma maneira extraordinária. Ele é detox, ele é diurético, ele serve o metabolismo. Tudo aquilo que eu achava difícil de manter numa dieta, é tomar água alcalina, o limão já é tóxico, aí joga fora uma metade, o outro já está lá. Aí toma chá diurético, tem que trocar a cada 10 dias, porque senão não faz efeito. Aí coloca canela, gengibre, pimenta. Então, eu não conseguia por muito tempo manter, porque é realmente muito despedioso, eu consegui fazer tudo isso. E o SmartSac é muito prático, eu tenho tudo nele. Eu tomava duas gotinhas, de duas a três vezes por dia, na água ou embaixo da língua. Então, achei muito prático. Inclusive, o que me ajudava muito aqui, em função com as crianças, eu não conseguia, não consigo ainda ter sempre algo saudável pronto para me comer. Então, acabava que eu estava sempre na correria, morrendo de fome, não tinha tempo de fazer nada, então eu ia lá e comia algo calórico. Ah, já comi algo calórico mesmo? Segundo eu recomeço. Daí, essa segunda eu não começava nunca a volta da dieta. E quando vejo, já tinha passado um mês, e eu tinha engordado novamente. E com o SmartSac, quando eu estou na situação que eu estou com fome, não tem nada pronto, eu preciso fazer, eu tomo uma gotinha de SmartSac, porque ele ajuda a saciedade. Então, eu tenho mais tempo para me preparar para fazer um alimento saudável, então me ajuda bastante. Então, para quem está procurando algo natural e potente para ter defesa e saudável, eu super indico o SmartSac. Mas só tomar ele e comer tudo o que quer, ser sedentário, não vai resolver. Pode até queimar grecia, acredito que sim, porque ele ajuda a queimar calorias. Mas não vai ser algo constante nem permanente. Se não, melhorar o estilo de vida vai acordar tudo de novo. Então, ele tem Geper Food, Lema, Peppermite, Gengibre e Canela. Então, os óleos específicos para acelerar o metabolismo, queimar gordura e melhorar as questões de reduzir a ansiedade. Eu vou compartilhar o meu protocolo de uso pessoal, de como que eu estou fazendo para continuar com o processo de perda de peso e também melhorar a imunidade. Então, atualmente, eu não estou tomando SmartSac porque eu terminei o vidro e eu gosto sempre de estar substituindo. E é quando a gente está com o mesmo óleo, usando de uma única maneira, determinados óleos, como os cítricos, por exemplo, acaba que nosso organismo não está acostumado com aquele óleo, então não faz um apeito tão grande. Não gosto de estar trocando. E também é interessante porque quando se fala em perda de peso, a gente vê muitas pessoas que recorrem a endócrino, algum remédio para tirar a ansiedade que precisa tomar por um tempo e parar. E o óleo sensual a gente não precisa parar, a gente pode substituir, a gente pode ter um gostinho diferente, que já vai nos ajudar a melhorar, ainda mais, a gente não está enjoando e está tendo um efeito melhor no nosso organismo, colocando um componente novo, uma novidade, faz um efeito mais rápido. Então, atualmente, eu tomo uma gotinha de copaíba sublingual, três vezes ao dia. super importante, está tomando copaíba, ele aumenta a imunidade. Acho que todos os sistemas do corpo, praticamente tudo, é melhorado usando o copaíba. Eu tomo duas gotinhas de um óleo cíclico, atualmente eu estou usando tangerina, estou adorando, juntamente com a Anguarde. O Anguarde é um mix para proteger, para aumentar a imunidade e ele também tem componentes que ajudam na perda de peso. Então, olha a questão dos benefícios adicionais, em vez de estar usando algo que prejudica com defeitos colaterais, a gente tem alternativas adicionais, que melhoram ainda mais essa qualidade de vida. A gente usa por uma questão e tem mais outras vindo de brinde para a gente. Então, eu coloco duas gotinhas de cada em uma garrafa de vidro de água e vou tomando. Mínimo três vezes por dia eu tomo eles na água diluídos. Depois do almoço, é super importante usar o Dengeste. Algo que eu não sabia quando comecei a usar os óleos é de usar ele de maneira de prevenir. Eu pensava assim que eu tivesse um determinado problema e usava o óleo, mas não é assim. O óleo sem sal a gente usa de maneira a prevenir. Eu ouvi no treinamento recentemente que o nosso sistema digestivo é responsável por 70% da nossa imunidade. A nossa imunidade depende de a gente estar com o nosso sistema digestivo funcionando bem. Inclusive, o nosso humor eu vi que ele depende de 90% do nosso sistema digestivo. Então, tomando o Dengeste duas gotinhas às vezes ao dia ele vai ajudar bastante a estar prevenindo diversas doenças para fazer a nossa digestão de uma maneira saudável. Eu sempre usei o Dengeste antes dessa informação somente quando eu precisava, quando os meus filhos tinham alguma virose ou precisava usar e realmente fazer um efeito bem rápido. Já usei também vez que eu tive virose, mas agora eu estou usando sempre e estou vendo o quanto que é mais eficaz realmente estar trabalhando a prevenção, não esperar chegar a doença. Como pré-treino eu gosto muito de usar o Pepermite, tomo uma gostinha de Pepermite na água. Eu vi jogadores do Palmeiras falando que eles usam antes de entrar em campo e não resolvi experimentar também. Antes de ter uma atividade física eu coloco na água uma gotinha de Pepermite e tomo ou inalo uma gotinha de Pepermite e realmente dá muito mais energia, muito mais disposição para fazer o treino. Eu faço de maneira bem mais eficiente, então é realmente um benefício maravilhoso. Eu gosto de usar sempre ele no meu pré-treino. E no meu pós-treino eu tomo duas gotinhas de DBR Primer, gosto de tomar na água. Se não tiver o DBR Primer, outro que ajuda bastante é o Frank Sense, que eles fazem o detox da nossa célula. Por exemplo, a gente não sabe como que o uso do celular nos vai afetar daqui a 30 anos. Tudo que a gente respira é tóxico e isso fica na nossa célula. Então os cívicos eles ajudam a fazer um detox no nosso corpo. E o DBR Primer ou o Frank Sense ajudam a fazer um detox na célula. Então é muito bom usar essa maneira de prevenir também, prevenir o câncer, prevenir diversas doenças, renovando o nosso sistema celular. E à noite eu gosto muito de colocar no travesseiro duas gotinhas de lavanda ou duas gotinhas de capim-limão ou duas gotinhas de serenite. Eu gosto de intercalar eles. Fica um cheiro maravilhoso, eu durmo bem. É realmente muito diferente uma noite usando esses óleos essenciais do que somente dormir. A gente dorme muito melhor de uma maneira bem e saudável. Lembrando que o sono também é adequado, é super importante no nosso sistema imunológico. Outro que eu gosto muito que eu estou usando agora é o gerânio, que eu estou usando o gerânio por causa do que eu ouvi falar a Adriana falar que usa ele. Então eu ouvi a Adriana falar do gerânio que é o óleo dela e falei, nossa, eu preciso desse óleo. Porque quem me conhece é a Adriana, né? Ela é uma silvia de chifarroupilha e vê o ânimo dela, o amor dela. Eu preciso desse ânimo para a minha vida. Estou adorando, adorei a dica dela do gerânio. Não fico mais sem esse óleo, realmente ele tem um cheiro incrível, ele dá uma sensação de melhor autoestima, de mais autoconfiança. É o óleo da ação. Ela sempre falou que é o óleo da ação que ela colocava e me sentia mais empoderada para agir. Realmente, eu concordo e falo que realmente o gerânio é ótimo a gente começar um dia. Ou eu uso também o balance. Assim como eu uso os meus filhos, eu uso em mim que ajuda a manter nosso humor estabilizado. Além das crianças, nós mulheres também temos esses picos de humor e os homens também. Então o balance ajuda bastante a gente estar mantendo nosso humor de uma maneira saudável. eu gosto de colocar nos pulsos, atrás da orelha ou uma gotinha perto do coração. As maneiras que eu encontrei que tem um efeito melhor. Gosto muito do pitivere do alecrim para a concentração dos estudos no trabalho. Eu estou em casa com as crianças, preciso trabalhar, preciso estudar no meio de barulho, no meio de bagunça, então estou usando o alecrim. E quando é para fazer as atividades da escola do meu filho, eu coloco o alecrim nele também. Ele para e se concentra. Porque criança em casa não sabe ficar mais dispersa se não realmente precisa de uma ajuda extra para conseguir fazer eles pararem para fazer as atividades, já que estão muito afetivos para eles. E eu tive uma experiência muito positiva com o vitivere e com o alecrim. Com o alecrim, eu coloquei ele quando eu fui fazer o Enem ano passado. Eu passei ele atrás do pescoço. É a quinta vez que eu faço o Enem, que eu fiz o Enem. E eu nunca tinha conseguido ler a prova inteira, porque é algo muito grande aquela prova. é um desgaste físico, emocional, que a gente passa assim da metade que a gente não consegue mais nem enxergar praticamente o que tem na nossa frente. Então, eu fiz a prova do Enem com o alecrim, consegui pela primeira vez ler de duas a três questões e ressuscitar em cada uma. Tive um bom resultado, porque me proporcionou uma bolsa, que era a única bolsa que estava disponível para o curso que eu queria que a Sérgio Ficcosmética. Então, tenho muita gratidão por ter tido acesso ao orno naquele dia, por ter tido essa ajuda, por ter alcançado o meu objetivo de conseguir a minha bolsa. Estou muito realizada hoje estudando com a minha bolsa. O Vetiver, ele é ótimo para o foco. Eu lembro no final do ano passado que eu estava fazendo a outra graduação, que chegou na semana de provas e eu parava para ver a aula, mas eu estava muito desperta, não conseguia me concentrar. E eu fui fazer a prova e eu tive um resultado horrível. De duas questões, eu acertei uma. E eu estava muito preocupada porque eu sabia que eu tinha parado para ver a aula, mas que eu não estava conseguindo. E eu vi o vídeo sobre o Vetiver, dizendo que ele é o óleo do foco. Então, comecei sempre a inalar ele, colocar perto de mim na hora de estudar, usando o difusor. E comecei a ver realmente o quanto ele faz diferença, o quanto ele me ajudava a absorver melhor, me concentrar, ter o foco. E, para minha surpresa, consegui, naquelas semanas que eu estava usando o Vetiver, pela primeira vez, gabaritar uma prova da faculdade. Para ver a diferença. Sem usar, praticamente, zerei uma prova e depois que comecei a usar, tive um resultado muito maior gabaritando o outro. Então, hoje, é indispensável para mim o Vetiver ou o Alecrim para o susto e para o trabalho. Outras maneiras que a gente pode usar os olhos do produtivo da Doterra é na nossa higiene pessoal. Eu tenho a foto ali do meu filho, eu amo aquela foto, acho muito linda. Ele ama essa pasta de dente, ele escove os dentes várias vezes ao dia, eu tentei esconder a pasta, deixar mais alto, ele sempre procura, sempre acha. Quando eu vejo que está lá com o pasta de dente na mão, ele adora o gostinho. Para ele, escovar os dentes agora é uma brincadeira, é muito agradável com essa pasta. E eu acho muito bom porque essa pasta é a base de um guarde, que é uma imunidade. Então, somente pelo fato de escovar os dentes, eu sei que ele está aumentando a imunidade dele. Além disso, ela passa uma clareadora natural. Então, a gente tem um produto extremamente puro e super eficiente que nos dão diversos benefícios. Eu adoro ser terminado da Doterra, realmente é um produto maravilhoso para você ter em casa, principalmente com crianças, que a gente pode estar usando em crianças. Vou compartilhar com vocês algumas receitinhas de uso pessoal no meu creme facial. Eu ouvi um vídeo da Neu Barroso falando que esse hidratante que lançou da linha Espalhe pode ser usado no rosto também. A gente podia estar usando, pegando nossos olhos preferidos e fazer o creme para o rosto. Então, eu peguei uma embalagem de vidro, coloquei uma quantidade de creme, aí fui bem intuitiva com os olhos. Eu escolhi o vetiver, o mirro, o lavanda, o cedo, o pang6. Coloquei oito gotinhas de cada. Aí, quando eu terminei, eu até olhei a embalagem de vidro, mas eu penso, nossa, tem vetiver e tem mirra e tem francesa nessa embalagem. Mas é o que eu tinha em casa, eu tenho quarentena, mas depois eu preciso ver uma embalagem melhor que o meu creme, porque realmente os olhos, ter francesa e mirra à disposição realmente é algo incrível. Acho que merece uma embalagem melhor, eu vou providenciar. O desodorante também, eu gostei de uma opção caseira que eu descobri, porque o desodorante tem uma carga tóxica muito alta, ele mancha a pele, ele mancha a roupa e com os olhos essenciais a gente pode estar fazendo um desodorante caseiro. Então, a maneira mais fácil que eu achei de fazer foi o pegarete de magnésio, eu coloquei 10 gotinhas de melaleuca e 10 gotinhas de lavanda em uma embalagem de vidro também. Eu só coloquei ali a etiquetinha para me lembrar que tem desodorante, porque a embalagem de feixe de coco parece, mas é desodorante, para me lembrar. Estou adorando usar o desodorante, realmente ele protege, não mancha a pele, só não mancha como hidrata, então realmente é uma opção muito boa e acessível para a gente estar substituindo o desodorante. Na limpeza da casa também, os olhos são incríveis. Eu vi um vídeo da Neu Barroso também falando que existe pesquisa científica mostrando que a nossa casa é extremamente tóxica por causa dos produtos de limpeza. Pessoalmente, eu não fui atrás de ver pesquisa porque eu acho que é algo muito óbvio. Quando a gente abre um desinfetante, uma água sanitária, aquele cheiro parece que nos intoxica, nos entope, entra em contato com a nossa pele, faz mal, para mim eu tenho muita alergia para esses produtos. Então, eu acho que é muito óbvio realmente que esses produtos são tóxicos, fazem mal para o sistema respiratório, mas é preciso limpar a casa, principalmente no momento que estamos. Então, com os olhos essenciais nós temos opções naturais para estar usando para uma maneira de limpar a nossa casa de uma maneira muito eficiente. Então, no vídeo ela ensinou a pegar uma garrafa de dois litros, colocar dois dedos de vinagre de álcool e dez a quinze gotinhas de um guarde e completar com água. Eu gosto de estar colocando algum outro óleo no meu alheio para dar algum outro cheirinho. A gente estava até discutindo um dia em família que o um guarde não é tão acessível assim para estar usando como desinfetante, mas eu parei para analisar a situação que a gente vive de ter que estar bem com o nosso sistema respiratório. Eu acho que a única maneira de sobreviver a uma infecção de covid é tanto com o nosso sistema respiratório fortalecido e os produtos de limpeza encurraquecem, deixa tóxico. Então, eu não acho caro, não reclamo, não economizo mais gotinhas de um guarde, uso na limpeza da casa, uso para higienizar os alimentos, uso para estar ingerindo. Então, uso e abuso do um guarde porque ele é extremamente necessário. E eu gosto de usar ele também como eu falei para higienizar alimentos. Então, a gente vem da feira e ao invés de estar colocando porofina na água, água sanitária, a gente coloca com umas gotinhas de um guarde. Ele mata de uma maneira muito eficiente e purifica o alimento. Outra receita, outra dica de um guarde que eu adaptei foi fazer um chocolate quente fit. Então, eu vi uma live da Evelyn que ela explicando que ela teve a ideia de colocar no bolo de chocolate e achou o gosto muito interessante, muito gostoso. Então, eu experimentei fazer uma receita de chocolate quente fit. Estou aí no foco, então, a gente vai fazer bolo de chocolate e vou manter o meu processo de perda de peso e fiz o chocolate quente. Então, a receita é uma caneca de fete desnatada, duas colheres de sopa rasa de cacau em pó, uma colher de farinha de aveia, para dar uma engrossadinha é opcional, eu gosto de colocar. E uma colher de sopa de açúcar light ou algum outro adoçante que use ou açúcar se não quer emagrecer, bato tudo no liquidificador e coloco no micro-ondas por dois minutos. Depois, eu tiro do micro-ondas e deixo esfriar um pouquinho num ponto que eu consiga tomar e coloco uma gotinha de vanguarde. Vanguarde, por ter trago, canela, gengibre, é uma especiaria incrível, é incrível o gosto dele. realmente, eu adoro essa receita, fica muito gostoso de chocolate quente com vanguarde. Para quem toma café, pode colocar no café, chá, bebidas quentes, o vanguarde tem um sabor incrível e é muito bom que a gente está colocando ele na nossa culinária também. Eu queria falar também sobre o uso do difusor. Então, eu vi uma live do meu pai ontem que ele brincou falando que o difusor é o eletrodoméstico preferido das mulheres. Mas, realmente, a gente para para pensar o difusor, ele é o nosso terapeuta particular de cabeceira e é, com certeza, o meu o meu eletrodoméstico favorito. A gente está num momento que a gente, a única coisa que a gente tem controle, que a gente, que cabe a nós, decidir controlar é o nosso estado emocional. O resto, a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai acontecer. O difusor é maravilhoso, ele é excelente para melhorar o nosso estado emocional. A melhor maneira de ter os benefícios emocionais dos olhos é de uma maneira aromática, com o difusor. Então, o difusor é maravilhoso, a gente costuma dizer que o difusor é vida. A gente coloca ele programado para uma, duas ou quatro horas, coloca de uma, duas gotinhas por hora, que a gente quer que ele fique ligado para os nossos olhos preferidos e ele só não promove as sensações de bem-estar na casa como se usava os olhos antibióticos, eles purificam o ar do ambiente. Então, eu duro e acordo com o difusor. De manhã, eu gosto muito de colocar um paper mint nele para sair aquela preguiça, começar o dia com mais disposição, com algum cítrico e uma gotinha de on-guarde ou orégano, que é um antibiótico. De tarde, eu gosto de colocar alecrim, que é a hora que eu vou estudar, mais um cítrico também para melhorar o humor, às vezes eu coloco balance, coloco novamente também algum orégano ou on-guarde para matar as naturezas do ar. À noite, eu acho excelente colocar no difusor lavanda com briefing, porque o briefing ele purifica as vias aéreas, então desobstrui para a gente respirar de uma maneira mais tranquila, mais profunda, melhorando muito o nosso sono. Então, o difusor é algo essencial, dispensável para você ter em casa. Eu, como eu falo, eu uso e uso no meu difusor, ele está sempre trabalhando. E é importante a gente sempre manter ele limpo. A parte de cima a gente pode tirar e lavar na própria torneira e a parte de baixo tem um motor que a gente não pode estar molhando, então a gente pode pegar um pano úmido, passar com álcool ou pegar o óleo de limão e estar limpando o difusor para ele continuar sempre limpo e dissipar de uma maneira beneficente o ar. e ele é um produto importado e ele é ultrassônico. Então, ele dissipa o óleo no ambiente de uma maneira terapêutica. Os demais difusores eles esquentam o óleo e quando se esquenta faz com que perca as propriedades terapêuticas. Então, está dissipando o cheirinho mas as propriedades terapêuticas não tem. O difusor da terra mantém as propriedades faz a aromaterapia e para todos os benefícios que os óleos têm eles estão para nós através do difusor. Então, o difusor não imagino mais minha vida assim. Eu amo o difusor. Vou falar sobre os kits de adesão dos produtos. Então, os kits é a maneira mais econômica e mais segura de adquirir os produtos. Eu costumo falar com a Xero que a gente fica preocupada quando surge pessoa e não conhece os óleos e eu quero comprar esse para experimentar. Óleo essencial não é receita de bolo. Não é garantia que uma pessoa usou o óleo de determinada maneira, determinado óleo, determinado jeito que vai dar certo para outra pessoa. Então, corre o sério risco da pessoa adquirir somente um óleo e não dar certo o benefício dela. Então, o kit ele vem vários óleos. Não é por acaso que esses óleos estão nos kits. A empresa tem médicos e cientistas que pesquisaram, chegaram à conclusão que são adquirindo esses óleos e eu resolvo 80% dos problemas da minha família. Então, se a gente pegou um óleo que não dá certo para uma coisa, ele pode usar ele para outra e pode usar um outro óleo para essa função que a gente queria. então é uma maneira mais econômica e mais segura de estar adquirindo os óleos. Então, os óleos são extremamente versáteis. Os kits eles vêm com 50% de subsídio mais ou menos pois com que ele separadamente o preço de venda ia sair praticamente o dobro. Quando a gente adquire qualquer um dos kits a gente começa a comprar com o preço de cliente preferencial que é 25% de desconto. E além disso a gente pode participar do programa de fidelidade. Em cima de todas as compras que a gente vai fazendo a empresa nos retorna uma quantidade de pontos para a gente estar trocando por produtos. Então, acaba que se começa tendo um retorno de 10% depois de 3 meses comprando mantendo essa compra se chega a 30%. Então, se compra o óleo com 55% de desconto e é muito mais interessante. E além disso nós temos uma filial da empresa e podemos participar de diversas promoções. Então, o kit mais completo custa 2.240 reais é aquele primeiro kit que tem uma quantidade grande de óleos vem 23 óleos mais shampoo e condicionador que são maravilhosos sem radicais livres totalmente natural o creme de massagem de epiblucra tiradora pasta de dente o óleo de coco para talha diluindo os óleos o repelente natural e o difusor e uma vantagem desse kit é que nós temos a gente já começa com 15% que a gente compra e retorna para nós. Então, eu como já contei para vocês eu fui extremamente relutante para adquirir o meu kit eu falei não, eu não quero investir nisso porque eu não quero ser consultora eu vou comprar esse mês vou comprar depois eu falei acho que eu não vou comprar vou ficar só comprando separadamente os óleos ela falou bom, você sabe tu acha que é que é demais gastar em saúde e depois quando ela me falou isso eu comecei a analisar o quanto que eu gastava com saúde eu não posso nem imaginar ficar sem plano de saúde então por mais que seja complicada situação financeira eu pago fielmente os boletos do plano de saúde eu sempre paguei também os remédios sempre fui atrás de terapias e eu fiquei pensando quanto que eu gasto todo mês com esses produtos para minha saúde não só produtos mas como plano e se algum deles já me deu um benefício pelo menos parecido do que os óleos me deram e eu cheguei à conclusão que não nada do que eu gasto me traziam os benefícios dos óleos então quando eu entendi isso eu falei eu vou comprar o kit mais completo e realmente eu adquiri esse kit e foi a melhor aquisição que eu fiz foi a melhor escolha eu me arrependo de não ter feito ela antes então eu adquiri essa quantidade incrível de produtos que melhoram muito a qualidade de vida e eu acho esse kit assim que ele é ele é ideal para quem quer mudar o estilo de vida reduzir as cargas tóxicas e conhecer uma maneira de vida totalmente diferente natural e eficiente então esse kit realmente ele é muito completo traz diversos benefícios eu sou muito grata por não pensar mais economizar depois que eu entendi isso e ter comprado ele na verdade eu pensei a economizar porque 15% eu recebo de volta acho que estou com uma pontuação bem legal que eu quero deixar acumular para trocar por outros produtos depois o nosso kit que é aquele kit que tem os 10 óleos o difusor é o que mais sai muitas pessoas acreditam que ele é o que mais vale a pena e usa o benefício porque comparado ao kit Brasil que tem os 10 óleos em tamanho de 5ml custa 559 pode ver que ele tem uma vantagem muito grande porque são os mesmos 10 óleos do kit família desculpa não o Brasil só muda 2 óleos ele tem o triplo de produtos praticamente somente o difusor de 5ml mas ao invés de ser o triplo do preço ele é somente o dobro e ainda ganha o difusor de brinde então com esse kit eu consigo realmente mudar muito a qualidade de vida porque vai ter o difusor e 10 óleos que são extremamente versáteis o nome desse kit é o kit essencial para urular esse kit é o que precisa ter em casa ele é essencial precisa do difusor e esses óleos não podem faltar e depois tem o kit que eu acabei de falar que é o kit 559 que geralmente quem procura esse kit são pessoas que não tem ainda uma confiança ou contato com os olhos e querem então ter um primeiro contato então esse kit os olhos versáteis também em tamanho de 5ml são excelentes para estar adquirindo o primeiro contato com os olhos mas o melhor kit com certeza é aquele que cabe no seu orçamento e além disso esse mês adquirindo qualquer um desses kits é o emprestador no super brinde que é o óleo Elevation ele é exclusivo para melhorar o humor nesse momento que estamos vivendo de crise emocional de pandemia é ótimo esse óleo está usando difusorotopicamente esse óleo tem um valor se não me engano de 261 reais preço de ver então está ganhando de brinde então olha se for comparar com o kit Brasil é a metade do valor vai ganhar de brinde ainda vai ter todo o kit então realmente é muito econômico algo que eu lembro que eu falava no início quando eu ia falar dos olhos que era muito caro hoje eu me indigno acho que os consultores eles acham se indignam quando ouvem isso porque se a gente for olhar o kit Brasil não, a gente não está vendendo um perfume um cosmético a gente está vendendo olhos que salgam vidas vai sair em torno de 60 reais cada vidrinho desses óleos maravilhosos então realmente se a gente para para pensar no benefício e se a gente começa a comparar a dose não somente o preço final mas a dose vamos comparar uma dose de medicamento para febre com uma gotinha de peppermint a gente vai ver que é muito mais econômico então realmente os kits são uma maneira muito econômica e muito inteligente de estar adquirindo os óleos e ser consultor da Doterra tem muitas vantagens a gente tem a vantagem de ter uma saúde financeira então por que a Doterra é uma empresa de venda direta? porque ela quer usar a natureza que é algo em comum que a gente tem para nós nos unirmos de uma maneira saudável e se ajudarmos através da natureza porque ela não quer que tenha somente uma saúde física e emocional se a gente não está bem financeiramente a gente não vai estar bem fisicamente emocionalmente nosso estado financeiro afeta em todas as áreas da nossa vida então tem oportunidade de através da empresa ter uma renda extra ou extraordinária vai depender do vontade do interesse e da disponibilidade que a gente vai estar dando para o nosso trabalho e outra situação também é porque se comprasse esses produtos numa farmácia numa loja uma pessoa ia lá e comprava e ela ia realmente ficar sem usar não ia saber como usar então a Doterra quer que a pessoa use o óleo e indique para uma pessoa e ajude ela a usar e que faça isso adiante a gente duplique então é uma oportunidade incrível a gente fazer o bem ter uma renda nós temos liberdade para trabalhar eu penso de todas as experiências que eu passei de trabalhar fora com as crianças de ter que fazer uso sobre o encomendamento de quanto foi difícil e quanto que era angustiante pensar que eu não teria uma oportunidade de ter uma renda e hoje eu tenho minha liberdade então eu estou não só adquirindo a minha renda mas fazendo algo que eu sei que eu não consigo entender a dimensão quanto é importante o que eu estou fazendo sou muito realizada fazendo esse trabalho nós trabalhamos com produtos de qualidade inquestionável não existe outro produto que possa ser comparado aos óleos essenciais mais a doterra existe outro produto de óleo essencial mas tudo que já existe que vai vir a surgir é de qualidade inferior nós usamos os óleos que vem do ambiente nativo de cada planta onde melhor desenvolve então lá onde é melhor é a doterra que está fazendo o óleo seria muito difícil estar na verdade adquirindo porque quem faz é a natureza então eu penso que seria muito angustiante trabalhar numa empresa que a gente está vendendo algo e daqui 3, 4 meses em algum tempo pode surgir algo que pode ser concorrente e a gente tem essa segurança que nós somos a melhor qualidade que não tem como existir um óleo com a nossa com um resultado tão bom de pureza muito difícil porque nós já estamos já extraímos do local onde esse desenvolve com mais propriedades e também que é algo que todo mundo precisa bebês animais de estimação idosos pessoas eficientes pessoas que se consideram saudáveis que podem melhorar ainda mais então todo mundo precisa e as pessoas não sabem que precisam então todo mundo precisaria saber dos olhos e é algo que é uma novidade que a gente precisa retomar e é algo que todo mundo se preocupa com a saúde tem alguma questão que incomoda então é algo realmente que é imprecisivo todo mundo precisa então não tem limites para ter um crescimento e a gente empodera as pessoas que compartilham bem-estar e é incrível ver o bem que isso faz porque empodera desde o produtor que está lá produzindo óleo que está cultivando óleo antes esses produtores eles em sua maioria eram explorados eles trabalhavam para ganhar uma miséria de dinheiro ou para ganhar bebida alcoólica ou comida hoje eles têm emprego digno não só têm emprego digno como a doterra sempre procura melhorar a qualidade de vida da região por exemplo na Amazônia onde é isso aí do Popaíba aqui no Brasil eles analisaram que os ribeirinhas não tinham acesso à saúde bocal e não tinham escola para as crianças o suficiente então eles foram lá construíram escolas e construíram roupas para que pudessem melhorar a qualidade de vida daquela região eu lembro em um evento que teve que falaram que lá na Somália onde é o professor do Francense eles viram que não tinham acesso a água encanada na região então eles fizeram que a doterra fez todo um suio hidrolétrico para conseguir para que aquela região tivesse água encanada então só não deu qualidade de vida como deu empregos então ela muda a vida das pessoas uma frase que a Emily uma das fundadoras da empresa fala que cada vez que o compromisso é essencial ajudam a mudar a vida de alguém então a gente não só está adquirindo algo extraordinário como estamos ajudando em casos sociais a melhorar a vida das pessoas outro outro algo que eu acho muito extremamente relevante é que a gente faz parte de uma corrente do bem incrível então nesses dias de pandemia que eu estou entendendo essa história de corrente do bem de não só passar adiante eu estava assim preocupada em não conseguir sair por causa das crianças não conseguir contatar por estar em casa com eles mas eu vi que a gente une forças é mais interessante às vezes a gente ter 1% de 100 pessoas do que 100% de uma pessoa cada um faz um pouquinho então mesmo com a dificuldade de não conseguir sair aqui em Caxias está bem problemática a situação da pandemia começou uma pessoa começou a trabalhar outra dali outra dali e nós estamos conseguindo movimentar a nossa equipe e subir todos de posição então eu fico bem feliz em especial por uma pessoa que começou a trabalhar na nossa equipe há pouco tempo e eu lembro que eu conheci ela ela começou a usar os olhos ela já deu resultados incríveis falando que ela parou de tomar antidepressivo e eu lembro que logo que eu comecei a falar com ela ela me falou que ela era muito angustiada porque ela não conseguia trabalhar porque ela cuida de duas pessoas com necessidades especiais tem duas filhas então eu vi o quanto era angustiante para ela e esse mês ela simplesmente surpreendeu a todos nós com muitos cadastros vendendo muito fazendo muito ponto e eu vejo como está fazendo bem para ela então eu tinha dificuldade ela também a gente uniu forças uniu forças com a Sharon que é minha professora assinadora mais pessoas que entraram começaram a trabalhar também então a gente une forças a gente é uma rede isso é incrível a gente não depender somente do nosso trabalho de somar a força com os outros e a gente oferece soluções para as pessoas então a gente está num momento que o mundo clama por saúde tanto física quanto emocional e financeira e na Doterra a gente encontra solução para todas essas questões então é tão bom quando a gente vê uma pessoa numa situação difícil a gente quer levar algo para ajudar nós temos nós temos algo que pode ajudar muito pode ser uma grande solução para tudo que as pessoas estão buscando então é bom fazer parte da solução então o que eu sempre falo é que a gente tem que usar esses olhos eu comecei a ter meus resultados financeiros somente por usar eu usava as pessoas e as pessoas vinham até me perguntar não tem como a gente vender algo falar de algo ensinar outra pessoa usar algo que a gente não conhece nós temos que divulgar os medicamentos sintéticos hoje são tão são muito consumidos e não são a melhor opção e as pessoas precisam saber que existe uma outra opção nós precisamos levar esse conhecimento até elas e compartilhar compartilhar as gotinhas eu estava muito cética eu não acreditava se ela não tivesse compartilhado as gotinhas comigo provavelmente eu estaria ainda sem usar os olhos então eu gosto muito de compartilhar levar essas gotinhas para a pessoa realmente entender o que ela está o que ela tem nas mãos dela e a gente muda a vida das pessoas porque a gente vai continuar ensinando ela como usar os olhos porque se ela comprar o kit uma vez e não usar ela não vai mudar de vida mas a partir da maneira que a gente ensina que a gente está ali para ajudar quando ela tem alguma outra dificuldade quando surge algum previsto na saúde dela de alguém a gente está lá e indica como usar a gente está ajudando ela a mudar de vida então ela vai continuar dividindo os olhos e nós vamos ter a nossa renda então o que eu sempre falo que é um dos lemas do termo dividir e gerir renda olha que incrível a gente ter a nossa renda somente por ajudar os outros eu lembro que eu comecei no meu primeiro mês que eu comecei a trabalhar eu como eu sou de casa eu não ouvia assim no plano oficial eu não sabia quanto para ganhar de comissão para cadastrar as pessoas então eu comecei a cadastrar e eu pensava que eu ia demorar para ter um retorno eu não sabia que eu poderia ter um retorno logo não tinha experiências com isso eu lembro que eu perguntei para o meu pai mas isso demora para conseguir sacar eu vou ter um retorno dele não pode sacar todo mês então acharam parou mas vemos pontos atuais tem esse valor e eu fiquei admirada porque estava muito próximo do que eu ganhava trabalhando fora e eu tinha ganhado aquele valor somente por estar em casa fazendo o bem compartilhando produtos que melhoravam muito a minha vida com as pessoas não gostaria de compartilhar essa frase com vocês que tem ajudado bastante é do Michael Jordan essa frase que fala se desistir uma vez vira um hábito nunca desista então porque eu gostei dessa frase porque a gente está ouvindo que para ter sucesso a gente não pode desistir então a gente vai encontrar as pessoas que não querem ouvir e é importante a gente também não parar de passar informações para essa pessoa se ela não sei o que acontece para a gente parar porque a gente está falando para ela de algo que ela não conhece que não é falar das mídias que somente nós estamos falando então na medida do possível vamos continuar passando essas informações e não desistir por mais que seja muito difícil por mais que às vezes a gente esteve desanimado que não estamos fazendo a contação que a gente queria não estamos conseguindo conversar fazer tantos contatos mas a gente não pode desistir porque o único caminho para o sucesso é não desistir como falo de desistir vira um hábito se a gente desistir vai acontecer mais vezes e vai impedir o nosso progresso então eu agradeço por vocês estarem participando comigo muito lisonjeada por vocês estarem se dando tempo de vocês e estou deixando minhas redes de contato minhas redes sociais e meu whats para quem precisa de alguma informação as pessoas costumam às vezes entrar em contato comigo mesmo de outras redes para dar informações a respeito de perda de peso e sobre autismo que são experiências que eu tive pessoais que podem ser sendo muito gratificantes eu gosto muito de ajudar a falar porque realmente duas questões que as pessoas são mais assim mais delicadas tratar que as pessoas realmente já tentaram outras coisas e provavelmente já tiveram sucesso então eu gosto muito quando venho até a minha oportunidade de falar da maneira que eu uso e quanto está melhorando a minha vida então eu estou sempre à disposição podem me chamar e fico aberta se tiver alguma dúvida alguma colocação Stephanie Oi Aqui é a Evelyn Eu queria só te parabenizar é a primeira vez que eu te ouço falar e foi incrível foi maravilhoso tudo que tu disse todas as tuas colocações as tuas vivências com os olhos assim tu falou muito bem achei incrível parabéns pela apresentação foi maravilhosa Obrigada Evelyn eu vi uma apresentação toda também peguei lá a dica do limão na marca de lavado a linguagem do chocolate e o material que tu mandou do cocaíba todo aplicando estou passando adiante adoro que eu dou quantas dicas que boa ela deu um susto eu estava escutando e tu foi falar ali do teu chocolate quente tu falou do bolo ai meu Deus sou eu que sabor incrível né colocar um chocolate junto exatamente eu printei um monte de tela tua também já para mandar para mães de autistas que eu conheço assim então foi muito enriquecedor muito obrigada muito obrigada para a Evelyn mas é a esposa do cara que é palhaço ele ficou me deve eu vi a Vanessa falando que ela colocou dois copos duas gotinhas de smartsace no copo e passou mal parece que subiu a pressão isso é outra maneira de usar então como eu falei olha assim se eu não é receita de bolo né eu consigo tomar o smartsace em jejum faz muito bem não passo mal mas de repente não sei se se tu estava em jejum de repente pode ter sido isso outra maneira de usar o smartsace também é no difusor sua mente está inalando vai estar ajudando a gente a gente está adquirindo aquelas propriedades do óleo e ajudando a tirar a ansiedade e também aplicando na pele pode diluir ele com óleo de coco ou com creme que vai ajudar a estar queimando gordura então se tomar faz mal de repente o que eu indicaria é ver se de repente se tu tinha comido a pouco tempo usar o smartsace depois que comer ou então se ver que realmente faz mal tomar uma gotinha somente diluída ou usar no difusor ou passando topicamente onde quer queimar gordura Oi Stephanie Oi Cheryl Tudo bem? Estamos com a última da outra Pois é Queria te dar os parabéns pela apresentação então foi excelente excelente mesmo é muito legal ver a mudança que tu teve depois que tu começou a usar os óleos e realmente as suas vivências práticas que quando a gente usa o óleo a gente tem a nossa experiência e aquilo ninguém nos tira então a gente tem muita confiança para passar para os outros eu queria contribuir com a dúvida da colega ali que disse que ela sentiu que aumentou a pressão dela o uso do smartsace então o smartsace ele tem alguns componentes que podem fazer a pressão subir mesmo então se você já é hipertensa Vanessa um ótimo seria para você usar o limão e usar o grapefruit também para esse objetivo de estar perdendo peso que eles não tem não tem risco de estar aumentando a tua pressão maravilhoso eu gosto muito do limão também o tangerina é bom a gente estar alterando os cítricos e realmente ficar atenta porque as vezes o que eu faço tão bem para mim pode realmente fazer mal para o outro sim, é bem pessoal acho que o Igor está com a mão levantada se ele quer fazer alguma pergunta vamos ver vou abrir o microfone do Igor Igor, pode falar Oi estão me ouvindo? Oi Oi, a Chayana não é a esposa é a Chayana mesmo tudo bem? tudo certo Chay, por aí parabéns pela live foi maravilhosa acho que dá para passar adiante as dicas os protocolos que tu usou para o autismo perfeito e quero te parabenizar mesmo foi maravilhoso parabéns pelas tuas experiências eu também estou divulgando agora o negócio está sendo bem proveitoso e inspirando muitas pessoas e só da gente saber que eles estão mudando suas vidas e tendo suas próprias experiências isso é maravilhoso parabéns foi ótimo ótima live a gente também feliz também com o teu trabalho está sumando aí realmente é isso a gente se ajuda a gente faz uma corrente do bem com certeza nós que temos pequenos né Stephanie às vezes é um desafio até para olhar uma live é verdade eu sei como é que acho que muitos identificam aqui é verdade mas é tudo certo né tudo certo a gente só está fazendo bem e é isso aí parabéns foi ótimo parabéns acho que a Diana colocou o que quer falar estou aqui eu usei o gerânio por tua causa muito obrigada pela dica estou amando amiga ele é demais ele é demais porque se me perguntarem qual é o óleo que eu uso para o físico eu responderei com todas as letras nenhum para o emocional todos todos então eu quero dizer que primeiro parabéns pela tua apresentação porque uma história de vida é uma história de vida e isso é viver na essência o uso dos óleos essenciais então gratidão por você compartilhar comigo tenha certeza que eu atingi muitas pessoas no sentido de convidá-las a conhecer uma história real de uma pessoa maravilhosa de uma mãe especial que tem uma missão pela frente gigantesca e a gente está contigo cada vez que tu fala tu arrepia a gente e o teu desafio pessoal no sentido de eliminar peso então Stephanie gratidão 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 por compartilhar a tua história comigo tu me engrandece cada vez mais tu me deixa mais empoderada porque diante da tua história eu consigo levar o negócio à frente então parabéns para ti parabéns para a Sharon né e parabéns para todos aqueles profissionais que você citou que procurou aprendeu aprendeu as fórmulas as receitas e compartilha com a gente um beijão para vocês obrigada obrigada sempre muito bom falar com a Adri e realmente como eu gosto de compartilhar minha história porque eu não sou experte em aromaterapia não sei pelas propriedades químicas dos olhos também não sou uma experte do negócio estou aprendendo e me desenvolvendo para ser uma líder mas eu gosto de compartilhar minha história com a intenção de verem que o que é das minhas dificuldades eu me considerava muito limitada e eu estou conseguindo desenvolver esse trabalho então a minha intenção é mostrar como qualquer pessoa pode conseguir basta realmente dar continuidade então eu fico bem feliz com o retorno de saber que estou de certa maneira ajudando principalmente em relação a perda de peso autismo que são coisas que sempre me incomodaram muito que eu estou conseguindo ter um benefício extraordinário com os olhos eu fico muito feliz com o retorno muito obrigada mesmo em relação ao autismo também eu como mãe de autista e acredito que todas as mães que já estão um tempo nessa causa do autismo eu não quero que meu filho ele mude que ele deixe de ser autista eu acredito que nós precisamos de pessoas diferentes para ter diversidade e eu considero as pessoas especiais seres humanos assim melhores do que nós a pureza a bondade deles eu acho que é algo difícil que nós conseguimos adquirir em vida mas eu também acho muito angustiante ver as crianças autistas perdendo uma noite de sono porque estão ansiosas com problemas gastrointestinais porque mudou a rotina ficarem tão nervosas então tem muitas questões emocionais que eu consigo estar ajudando o meu filho em relação com os olhos com o autismo então é ótimo porque ele tem a peculiaridade dele as diferenças dele as dificuldades mas eu consigo estar amenizando o que eu vejo que prejudica ele então é fantástico como eu queria que todos os autistas tivessem acesso aos olhos seria incrível acredito que em um futuro muito breve isso será possível agradeço por todos os elogios no chat estou bem emocionada lendo então novamente parabéns só tem elogios ali no chat mesmo bem bacana quando é quando a história pessoal que nem a Adriana falou sempre nos toca porque é uma história real de uma pessoa real que pode fazer diferença na vida de outras pessoas reais também alguém tem mais alguma pergunta aqui para a Stephanie aproveitar ela um pouquinho mais elogios ainda nossa tem uma pessoa falando que a primeira live que privilégio ser o primeiro live eu acho tão nossa quando me convidaram para fazer a live primeira vez eu fiquei tão preocupada ao ver as lives as pessoas com tanto conhecimento deu minha nossa que eu posso compartilhar mas realmente é uma alegria poder estar aqui ter oportunidade é algo assim que eu nunca pensei que eu poderia fazer de estar de certa maneira ajudando as pessoas porque quando eu comecei a ver as reuniões do Adoterra eu achava tão incrível uma sociedade tão grande falar desses produtos uma mensagem tão enriquecedora que eu pensava nossa quando eu vou conseguir passar isso adiante com as lives é uma maneira que a gente tem de estar passando adiante então realmente é um privilégio é uma alegria muito grande poder participar aqui a gente fica muito grata que tu tenha essa disposição que tenha tomado coragem de ver compartilhar conosco que as experiências realmente está sendo muito, muito válido para nós ficar bem feliz então mais cinco segundos se alguém tiver mais alguma dúvida quiser fazer alguma colocação eu deixei minhas redes sociais também qualquer necessidade que surgir posteriormente podem me chamar que estou sempre à disposição às vezes eu demoro para responder por causa das crianças mas eu sempre acabo olhando bom então acho que vamos nos despedir muito obrigada pela presença de todos obrigada para quem estava assistindo aqui pela primeira vez também quem veio pela primeira vez por favor contate quem convidou você para essa reunião para ter mais informações sobre como adquirir seus kits se ficou com alguma dúvida pode ser esclarecida também então até a próxima live uma boa tarde uma boa tarde a todos se cuidem coloquem casacos que está bem frio e até uma próxima então muito obrigada Stephanie obrigada gente boa tarde para vocês até uma próxima obrigada a todos obrigada a todos obrigada a todos obrigada a todos Obrigado.